Seu mundo de entretenimento em terceira dimensão com a TV 3D Plasma D550 da Samsung evolua para uma experiência perfeita com a tecnologia 3D que faz você se sentir parte da atração. Você pode conectar sua TV com outros dispositivos digitais através do WallShare e acessar conteúdos de dispositivos portáteis direto na TV através do USB 2.0 Movie e da entrada HDMI. E a praticidade fica garantida pelo Innet+, que permite o controle dos dispositivos de áudio e vídeo da Samsung por um só controle remoto. TV 3D Plasma D550 da Samsung. Tudo o que você esperava de uma TV no conforto da sua sala.